Rádio Campo Maior 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 Informação, música e participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Uma emissora integrante do sistema maior de comunicação 9h21, Carolzinha Sanfoneira Matuta com orgulho Abrindo nosso show também desta quinta-feira Bom, agora 9h22, gente 9h22, deixa eu falar pra você dos nossos apoiadores, patrocinadores Deixa eu falar da Disque Frango, onde você compra o melhor frango da região Além de coxa, sobrecoxa, asa, coração Frangos congelados, abatidos na hora Uma qualidade que só a Disque Frango tem Você quer saborear aquele franguinho no almoço, no jantar Ou aquele espetinho no final de semana Então ligue pra Disque Frango Porque pensando na sua comodidade A Disque Frango disponibiliza aí o 0800-280-0868 E ainda o telefone 3441-0224 3441-0224 Que também é WhatsApp E você pode fazer o seu pedido Pode encomendar aí o seu frango, a sua coxa, sobrecoxa Eu quero asa, eu quero coração Então ligue pra Disque Frango 3441-0224 Ou mande mensagem pelo WhatsApp Disque Frango, Rua Doutor José Dias Número 157 No centro de Quixaramuim Disque Frango, o melhor frango da região Boa viagem está na maior A M840 Sempre pertinho de você Respeita as caras de chuveiro Eu sou a dozela Não é com tu não, menina ré É aí, ó, com a casa de torrinho Ficou só o salário Caindo na conta no fim do mês Ô, corra linda Rapaz, é mesmo, viu? Ainda bem que tem a JV Construção Se não, é de verão, homem Por isso que eu digo legada Se você vai construir, reformar, daquela geral Ou retivar logo no lugar certo JV Construção Lá você encontra só tudo Passou a reforma, construção Do licença, acabamento Do oitão ao quintal JV Construções Tudo em material elétrico Hidráulico, linda cerâmica Cimenta, areia Arisco, teia Caixa d'água Carrinho de mão Madeira, valterrana Tudo para irrigação Três ferrados e em geral Na JV Construção De papai Ui, diga E mais Todos os tipos de tinta Que você precisar Você encontra Na JV Construção É o menor preço Da cidade, homem O atendimento de profissas E mais rio lá O homem cobre qualquer tipo De orçamento Pode trazer Com as patas Por riba E a vista É o melhor preço E o prazão É o maior, meu filho JV Construções Fazemos entrega Do local da obra Os caminhões não param É só para lá e para cá Para lá e para cá Para lá e para cá Ui, JV Construções Ligue 3441-1759 Ou 0889-9986-2194 JV Construções Mesma linha Na rua Vereador Edmilson Patrício Número 435 No bairro Nova Pompeia No meu Que xará bovinho No meu coração Meu mãe A palavra de Deus Chega até você Diariamente Através do programa Cristo é a Fonte Das seis Às sete Horas da manhã Aqui pela sua Rádio Campo Maior Uma realização Da Igreja Assembleia De Deus Templo Central Pedra Branca Está na maior A M 840 Sempre pertinho De você A Clean Imagem Ampliou suas instalações Para seu conforto E melhor atendimento Agora mais ampla E moderna Top de três segundos Para mais uma atração Maior na campo Sua M Líder em audiência Descontração Descontração Alto astral Alto astral E muito forró E muito forró Começa agora Na campo maior Sanfoneiro Nota 10 Música E muito forró Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal